Olha, Tanderinha, por que que tu não mentisse, rapaz? O que é? O que é que ele tá dizendo? Olha, Lohantino. Eu tô latino? Eu tô latino, bichinho, deixa que você me tire. Lohan, vem cá, Lohan. Mulher, que conversa da vez, tu parece que eu não tô latino, mulher. Eu tô latino. Diz que eu tô latino de verdade. Lohan, olha aí, Lohan. Eu tô latino? Tu tá vendo latino aqui, minha? Eu tô latino. Por que assim eu não chamo veterinário. Tá me achando algum cara de cachorro? É, menino, tu tá vendo que chama veterinário pra mim, menino? Que você é vergonha. Dá uma vacina nela. E agora, mãe? Vai dar uma vacina no seu furico, desse furico vai ser, que você é vergonha. Me respeita, minha chama. Eu, por causa de cá, mulher, pelo amor de Deus, eu não tô latino, não. Eu tô é conversando, você não tá vendo eu falando, não, bichinho. Meu Deus, as pernas já tá tão malinhas, já tá virando um cachorro. Eita, rapaz. Ei, bicha. Lohan, eu tô acreditando, daria... Eu não tô virando um cachorro, não, bicho. Tu não dá minhas pernas boinhas aqui, não. Minha perna é distante. Ai, meu Deus, eu tô suando frio. Ai, tem que jogar água com sal nela. Água com sal? A superman dela tá bem maguinha, Tanderinha. Por que tu vai jogar nela água com sal? Tá me achando algum cara de que, minha? Pra todo mundo se algar todo mundo. Não, não tá me entendendo? Tô. Olha, latindo, deixa o cabelo. Ei, Lohan. Vem aqui, eu tô latindo. Lohan, ela tá latindo? Tá. Eu tô latindo, não, bicho. Mentira, eu tô falando. Ô, Lohan, ela tá nascendo pelo já, olha. Tá nascendo pelo, entupinha nessa desgraça. Chão veterinário, pai. Chão veterinário pra teu pai? Acaba essa vergonha. Ei, ei, oi. Mulher, deixa eu dizer que eu tô latindo, que eu não sou um cachorro, não, mulher. Ou tu quer que eu lata mesmo? Ah, 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 ah. Não é assim que tu quer que eu faça, bicho, essa vergonha? Eu vou ter que vencer ela de... Você vai vencer, venha vencer que eu possa lhe morder, que eu vou virar uma cachorra nele, de verdade. Vou pegar teu rabo e vou morder. Se já se serve vergonha, não fica. Eu vou ter que... Eu não ficar assim. Eu vou lhe morder, eu vou virar uma cachorra de verdade, tá? Ó, minha gente. Ó, tu tá lhe morder, tá ficando assim? Ó, eu vou ter que falar com os seguidores. Vou botar aqui. Ó. Vou lhe morder, tô virada. Não tem que ser de verdade, viu? Eu vou lhe morder de verdade. Vou botar aqui pros seguidores, povo. Eu vim aqui conversar com vocês, eu tô muito emotiva. Mentira, mentira, ó. Ei, mulher, escuta, mulher, eu não sou cachorra não. Eu lati. Eu lati pra fazer medo a tudo. Eu vim dizer a vocês que eu não posso mais gravar, porque infelizmente, Tanderinha disse, mandou fazer um ritual com ela. Pra caixa Boas, Valdozinho, inferno. Tanderinha, me dá aqui. Não vou mandar chamar papai. Aí, fui fazer esse ritual com ela. E aí, ela tá latindo, já tá criando um monte de cabelo nela. Eu já chamei veterinário, Lohan já chamou. Ei, mulher, escuta, eu tô fazendo medo a tudo. Não sou cachorra não, bicha. Não tá me achando algum caso de cachorra? Ela tá com raiva, meu povo. Vai ter que tomar essa vacina, urgente. Eu vou tomar vacina. Olha, ela me arranhando. Olha. Olha, ela me arranhando. E aqui, se eu tenho um piquito pra trás, cachorra não é quem tem. Eu tenho. Olha aqui, eu tenho. Deixa eu me tirar. Olha como ela lata bonitinha. Pare. Infelizmente. Eu vou na pimenta pra fazer raiva. Pelo amor de Deus. Não chora não, bicheguetas. Minha gente, quem puder, chama a polícia pra trazer a carrocinha. Ei, polícia mesmo não. Chama a carrocinha. Olha ela me arranhando todinha, minha gente. Chama a carrocinha, por favor. Eu vou lá te ver da polícia. Chega aqui, fica com medo. Chama a polícia agora. Chama a polícia. Minha gente, eu quero... Ai, Tandarinha tá mandando mensagem. Minha, nem escuta a história, Tandarinha. Eu acho que Tandarinha tá fazendo picapia. Tu viu o latinho? Tu viu o latinho de verdade? Olha o latinho. Tu viu o latinho? Que xiva. Pois tá bom, Tandarinha. Eu vou... Ela tem que deixar ela sozinha. Tandarinha só vê dentro das matas com as velas, vê acesas. E o cipó de sonho vai porque ele peca tudo com o cipó de sonho. Ei, deita. Pera ainda. Pera ainda, Lohan. Eu vou ter que deixar a mãe aqui sozinha. Pra colocar um salzinho grosso nela. Eu vou fugir. E benzer. Ai, pode ser sal de cozinha, né? Pode. Chega, Lohan. O que é sal de cozinha? É. Vou colocar. Chega, Lohan. Mulher, não bota peixes pegando de sal de eu não. Que eu fico... Ei, Dinha. Meu Deus. Vem aqui, Dinha. Mulher, não faz essas coisas pra mim não, mulher. Que isso é coisa de quem sabe fazer aqueles negócios que eu nem falo nome. Ô, Lohan, não deixa a turma me salgar não, Lohan. Eu não tô feridenta não, Lohan. Lohan. Não deixa a turma me salgar não, que ela quer estar salgando. Eu não tenho ferida. Eu não tenho que benzer ela. Não bezer. Não é não latindo. Tu tá vendo latindo, Lohan? Chá de picão, folha de gamela. Vou jogar uma agunha... Chá de picão. Pra deixar de secar dela. Eu não sou caderno, não, mulher. Pelo amor de Deus. Folha de gamela. Vou jogar uma agunha pra deixar de secar dela. Eu não vou latimar. Ele tá no salgado do inferno. Bota em teu prigo que tu possa ver se infeliz aí. Teve, mulher. Não sei se eu sou cachorro, não. Ô, rapaz. Ainda tá latindo, meu Deus. Eu não tô latindo, não. Tô conversando latindo. Ai, graças a Deus, mãe. A morte desceu, mulher. Graças a Deus. Povo, tá aqui. Ela conversa com teus seguidores. Eu sou cachorro. Eu sou cachorro, eu sou não, meu seguidor. Ela tá dizendo que eu sou cachorro, eu não sou não. Eu sou cachorro. Voltou. Eu voltei a falar. Eu tardei a cachorro, não me desiste. Minha gente, vovô incorporou agora no cachorro dela. E foi papai. Eu não acredito. Papai tá envenenado desse jeito com eu, não. Ele pegou, mãe. Tanderinho mandou rezar em manhã. Eu rezei. O espírito de cachorro veio pro corpo de mãe. Tanderinho, vai pegar a tua castanhinha, vai arrancar e levar. Que castanhinha? Não sei não. Onde é que tu tem uma castanhinha perto? Meu Deus. Sem vergonha. Como é de cadela? Bicha, sem vergonha. Cadela é os cabelos. É os cabelos do teu tabaco. Esses pendão do... Quem disse que não foi Tanderinho, mãe? Uma vez me salgava, pensando que eu tava com o espírito da cachorro. Tu lá tá me achando... Se eu tiver com o espírito da cachorro, foi você que putou. Mas que se você vergonha, eu queria pegar... Tanderinho, vai olhar se vovô não vai dar a benção a seu pai que tá lá em Tchutchuca. Tanderinho... Eita, ó. Tanderinho acabou de dizer, ó. Papai tá lá em Tchutchuca. Eita, meu Deus. Papai tá lá em Tchutchuca. Vovô incorporou em Tchutchuca. Vovô vai dar a benção a seu pai. E papai... Aqui pra você, que eu não vou dar a benção a cachorro. Tavai tá virado um cachorro, porque ele não é doido. Ele não é doido, porque ele nunca mais rir no céu. Tô pegando quatro peças histórias de Tanderinho vindo da caixa...